Olá, bom dia, eu sou Carolina Monteiro e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira 21 de novembro. Vamos agora ao Palácio Planalto conversar com a repórter Mara Kenup. Ela traz pra gente informações da agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Mara. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carolina, nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai receber, vai se reunir com vários parlamentares ao longo de todo o dia. Começando com o senador Eduardo Braga, do PMDB, do Amazonas, depois com o deputado Ricardo Teobaldo, líder do Podemos na Câmara, em seguida com os deputados Vladimir Costa, do SD do Pará, Carlos Meles, do DEM de Minas e Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro. À tarde, Michel Temer recebe os deputados Júlio César, do PSD do Piauí e Bilac Pinto, do PR de Minas. Depois se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Bom, e ainda, Carol, na agenda do presidente Michel Temer, ele participa no final da manhã da cerimônia de lançamento do portal do programa Emprega Brasil. A plataforma digital pertence ao Ministério do Trabalho e contém vários serviços digitais para os trabalhadores. Na cerimônia vão ser lançadas quatro ações, Carteira de Trabalho Digital, Cinefácio 2.0, que é o Sistema Nacional de Emprego, Seguro Desemprego Web e Escola do Trabalhador. A ideia é melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Bom, mais informações sobre essa plataforma do Ministério do Trabalho você vai ver aqui nos boletins da TVNBR de hora em hora. Eu volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mário. Um ótimo trabalho para você. E teve recorde na geração de empregos. O número de vagas formais criadas em outubro atingiu o maior resultado nos últimos quatro anos. Os números são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o Caged. Outubro foi o melhor mês na geração de empregos não só em 2017, mas nos últimos três anos. 76.599 trabalhadores conseguiram uma vaga com carteira assinada no mês passado em todo o Brasil. Foi o sétimo mês seguido com saldo positivo na geração de postos de trabalho. No total, foram abertas até agora 302.189 vagas em 2017. Segundo o ministro do Trabalho, as contratações foram feitas principalmente pelo comércio, a indústria de transformação e o setor de serviços. Na opinião de Ronaldo Nogueira, o aumento de postos de trabalho consolida e potencializa as políticas adotadas pelo governo federal. Nós já começamos a comemorar e ver que os resultados são efetivos, eficazes, naquele propósito fundamental que é a geração de emprego. Você não distribui riqueza sem emprego. A melhor forma de distribuir renda é através do emprego. Não há justiça social melhor do que o emprego. De acordo com o ministro do Trabalho, nos próximos meses, o número de vagas abertas deve ser ainda maior, já que alguns setores planejam investimentos para aumentar a produção, como a indústria automobilística, que pretende investir 15 bilhões de reais em novos projetos, modernização de fábricas e desenvolvimento de produtos. Também são esperados investimentos no setor da construção civil. Ronaldo Nogueira também disse que, com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista, que regulamentou o teletrabalho ou home office, a jornada parcial e o trabalho intermitente, a expectativa é de que milhões de vagas sejam abertas nos próximos dois anos, principalmente nos setores de hotéis, bares e restaurantes, eventos e no de tecnologia da informação. Em que pese que nós tenhamos aí em torno de 45 milhões de pessoas na informalidade, hoje com a regulamentação do teletrabalho, com a regulamentação do trabalho intermitente e o contrato por jornada parcial, nós temos a convicção que 2018 e 2019, só com a regulamentação desses contratos e essas pessoas que sairão da informalidade, sendo recepcionadas por essa nova modalidade de contrato de trabalho, nós teremos a oportunidade de gerar 2 milhões de empregos formais no Brasil. E nas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou os dados do CAGED. Para o presidente, o aumento no número de empregos formais mostra que o Brasil está no caminho certo. Temer destacou ainda que o objetivo agora é avançar cada vez mais. E o Banco Mundial apresenta daqui a pouco, aqui em Brasília, no Ministério da Fazenda, o relatório Um Ajuste Justo. O documento trata da eficiência do gasto público no Brasil. Foram convidados o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Com o aumento da arrecadação e com a eficiência nos gastos públicos, o governo brasileiro decidiu liberar 7 bilhões e meio de reais, o recurso que estava bloqueado no orçamento federal deste ano. A medida foi anunciada na última sexta-feira pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. A decisão permite que os órgãos do poder público atendam a população e melhorem os serviços prestados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.